Mal terminou uma promoção e o São Vicente acaba de lançar outra. É o São Vicente Renova Sua Casa, com prêmios para toda a família. São casas renovadas, motos, milhões de netpoints e muito mais. O lançamento aconteceu na loja da Avenida Silos, aqui em Americana. A ideia do Renova é sempre tentar trazer algo novo, mas enfim, é uma campanha que deu tão certo, desde 2012, essa quinta edição da campanha, que a gente tinha até medo de fazer grandes mudanças, porque realmente essa ideia da casa renovada traz essa coisa de mudança, já no começo do ano, consumidor, então foi muito legal. Então trouxemos aí netpoints, mais netpoints, carros, casa renovada, bicicletas, TVs e um monte de prêmio aí, para realmente renovar aí a vida dos consumidores que verem a sorte de serem sorteados. Como se avalia esse sucesso todo, já que no último foram mais de 2 milhões de cupons? É, foi impressionante, né, porque o cupom, quando ele é impresso, como a gente está fazendo agora, a gente tem uma qualidade muito maior na quantidade de cupons emitidos, né, uma segurança muito maior. Então impressionou bastante, porque foi a maior premiação e com controle bem mais rigoroso na entrega dos cupons. Então, assim, fiquei muito satisfeito, realmente, essa última campanha aí, a maravilha de prêmio, nos surpreendeu e certamente o Renova talvez supere aí essa expectativa nossa também. Olha, para nós, da Danone, é uma satisfação, certo? Eu acho que já é o... só na minha gestão nós estamos indo para o sétimo ano. Então são campanhas que mexem muito com a gente, porque elas aumentam, elas trazem resultados positivos no nosso negócio, assim como também nos comovem com pessoas sendo realizadas nos seus sonhos. Então, para a Danone é um grande orgulho poder fazer parte das campanhas aqui do São Vicente. Nós iniciamos participando do peão, participamos depois também com a maravilha e esse ano a gente acredita muito nessas campanhas. Estamos presentes, estaremos presentes em parceria com o São Vicente em todas as campanhas, porque realmente é muito bom levar a satisfação para o nosso cliente final. E isso o São Vicente sabe fazer muito bem, por isso que a gente investe. Esse ano são 47 ganhadores, 47 contemplados. A campanha já começa agora dia 22 de janeiro e a gente está aí com ímpeto mesmo e com força total já no começo do ano. Agora, uma coisa que chama bastante atenção é a quantidade de Net Points também, né? Exatamente. Net Points, o legal desse parceiro é o seguinte, ele sempre, com o Net Points, o que o cliente pode fazer? Ele sempre está com a gente, então consegue trocar por produtos nas lojas do São Vicente, nós temos os catálogos de produtos, né? Além disso, ele pode trocar por passagens aéreas para qualquer lugar do mundo, tem várias empresas que fazem esse trabalho junto com a Gol, então várias empresas que fazem transporte aéreo, também transporte rodoviário e, além disso, pode trocar no site da Net Points por vários outros produtos. E os parceiros da Coalizão, porque a Net Points é um programa de coalizão, é um programa de pontos do São Vicente e um programa de coalizão. Então esse programa facilita muito a vida, pode trocar na Marisa, na CIC, enfim, vários outros parceiros que com a gente estão para fazer essa mobilização dessa coalizão. Esse ano a gente criou algumas peças diferentes, a ideia é estar antenado mesmo, né? Tem muito blogueiro, muita gente lá no Instagram fazendo aqueles filminhos, no Facebook, é até engraçado essa interação que ocorre. Então surgiu a ideia de fazermos alguns filmes onde mostra o dia a dia da pessoa mesmo, o que ela faria se ela ganhasse a casa renovada ou um prêmio, um daqueles prêmios. Todos nós precisamos de algum daqueles prêmios, né? Ou uma bicicleta, ou uma TV nova. Então nós criamos pequenos filminhos de ambiente natural e, em breve, o consumidor, ele também poderá gravar alguns filminhos e postar lá para a gente, para falar o que ele faria com aquele prêmio que ele ganhou ou se ele ganhasse aquele prêmio. Então a ideia é criar essa interação e mobilizar também todo mundo voltado para essa tecnologia que são as mídias sociais e que todo mundo acessa. A criança de 2, 3 anos já tem feito uns pequenos filmes, então vamos entrar nessa onda aí, vamos ver o que vai dar. A Vi Privilégio Clinic é uma clínica de dermatologia estética inovadora com tratamentos personalizados e até serviço de psicologia. A reportagem é de Bruna Batista. Oi Wagner, hoje o Tudo Up está aqui na inauguração da clínica Vi Privilégio Clinic. Vamos conhecer todos os detalhes dessa clínica que veio para bombar na cidade. Desde o tempo do começo da distribuidora, a gente já estava com essa vontade de abrir uma clínica. Como a venda de equipamento já faz a gente ter um interesse pela utilização dele, e aí unimos agora com o Dr. Amarilho a experiência de ter agora uma clínica de estética. E saber, foi em tempo recorde, né? E ficou super bonita. Foi, foi em tempo recorde. Foi aí 50 dias para a clínica ficar pronta, mas graças a Deus a gente conseguiu um resultado bacana, o pessoal tem gostado, fiquei feliz com o resultado. O que você está achando do pessoal hoje no evento? Qual o balanço que você faz? Muito bacana, fiquei muito feliz com a presença de todo mundo. Acho que quase todos que nós convidamos vieram para cá. Algumas pessoas são muito especiais, então estou muito feliz de tê-los aqui. A Americana recebe uma clínica totalmente diferenciada? Completamente diferente. É uma clínica de estética voltada 100% para a dermatologia. Então, tudo em base de protocolos, todos os procedimentos são em cima de protocolos. A Dra. Amarilho fez os protocolos fantásticos aqui para a gente. Até te explicar melhor do que eu, né? O médico vai ser melhor. Mas, bem revolucionário, bem diferente do que é do padrão. Dr. Amarilho, conta para a gente quais são os procedimentos que vão ter na clínica. Nós vamos unir procedimentos, tanto médicos quanto estéticos. Nós vamos trazer o melhor do que há. Nós vamos associar a criolipólise, a ilipo, criofrequência, mesoterapia, botox, sutura silhuete, vários tratamentos novos e de ponta no mercado. A mulherada fica insana quando fala de tratamentos estéticos, né? O que tem hoje de mais moderno no mercado, que é a sensação do momento? A sensação do momento, eu acho que é a junção de técnicas. Nós estamos unindo agora aqui na clínica o ilipo com a criolipólise e a mesoterapia. Tem resultados rápidos e seguros. O atendimento aqui vai ser totalmente personalizado, né? Totalmente. Não existe um tratamento padrão. Nós vamos te examinar e vamos integrar o tratamento voltado a você. O melhor ao seu corpo. Doutora Marilu, fala pra gente o que as mulheres podem esperar desta clínica. Elas podem esperar o melhor do que há e aquela frase que eu adoro, beleza sem dor. Alessandra, você acabou de fazer a ilipo. O que você achou? Adorei. Indolor, 15 minutos. Resultado, 3,5 centímetros. Acho que é o sonho, né? De toda mulher. Você indica, então? Muito, indico muito. Sou paciente do Júnior e da Aline há algum tempo. E esse equipamento novo da Ilipo vale a pena. Deixa a mulherada maravilhosa com a barriga reta. Maravilhosa com a barriga reta. Isso mesmo, certeza. As quintas-feiras com mais estilo, mais ritmo e mais animação. O projeto Vilaneja by Marlon Freitas, Leia-se Vox 90, Júnior Akin, Som 90 Graus, Charlize Neme, Viles Cambu e Eu com Tudo Up estreou com Galera Bonita, Casa Cheia e muita, muita vibração. O cantor Gabriel Bastos abriu a temporada setaneja, que bombou mesmo com a noite chuvosa. Confira. É uma honra, né? Na verdade, agradecer a oportunidade de estar participando desse projeto, que eu acho que tem tudo para dar certo. Rapaz, o repertório é borrachado. É o pessoal, vamos colocar o pessoal para dançar. O seitanejo vem crescendo a cada dia, né? Já tem alguns anos aí que o pessoal vem despontando e vem arrastando muita gente pelo Brasil inteiro. E hoje o seitanejo acho que se tornou até o ritmo da elite, né? Gente bonita demais. É o melhor lugar, acho que, para curtir numa quinta-feira Viles Cambu. Vem com a gente, Gabriel Bastos. É uma emoção muito grande em estar fazendo parte desse novo projeto, porque a de quinta-feira americana não tinha um agito como está tendo no dia de hoje. E eu pretendo que esse final de janeiro e fevereiro continue esse projeto agitando americano em região. Bom, vamos entrar aqui para ver o que está. Olha só essa galera. Vamos ver aqui, olha essa animação. O que vocês estão causando? Ah, gente, ainda nada. Nós acabamos de chegar. Agora, mas estou vendo que está super animada. A mulherada está adorando aqui. Está todo mundo fervendo. E a noiva vai subir ao altar quando? Dia 30. Então vamos fazer a despedida hoje em alto estilo aqui em sertaneja. Vamos, vamos sim. A Voz está fora de evento há muitos anos, né? Quando a gente sentiu a oportunidade de fazer uma coisa bem feita, junto com você, com o Charles, com o Juninho. Falei, vamos gente, vamos abraçar porque é legal. Porque fazer por fazer, né? Não dá. Aí a gente, eu, você, Juninho e o Charles, vamos deixar isso muito bem claro. A gente pensou, repensou. Vamos fazer uma coisa elaborada, uma coisa de bom gosto. Graças a Deus, graças a vocês e a nós. Está aí o resultado. O povo veio, um povo bonito. É o que a gente queria. Um povo com saúde, com beleza. É isso que a gente quer. Tem novidade, tem umas presenças especiais. Tem, tem. Eu posso adiantar o seguinte. Zé Felipe, filho do Leonardo, está confirmado numa das nossas quintas, ainda em janeiro, com banda e tudo. Zé Felipe, vem aí, com banda e tudo, ainda em janeiro, numa das nossas quintas. Tô muito surpreso com o dia de hoje. Hoje choveu pra caramba. A gente estava até um pouco, assim, assustado. Falou, pô, será que vai vir uma moçada, um pessoal pra curtir tudo que a gente preparou? Tô muito feliz. Tô muito satisfeito com o resultado. Acho que o público vai gostar. O projeto é trazer artistas, é dar espaço pra quem tá começando e também trazer um pessoal aí mais bacana. Essa parceria com a Vox, justamente é pra trazer essa galera que já tá na mídia, trazer os artistas que querem apresentar um novo trabalho. E, obviamente, a gente quer propiciar um equipamento bacana, uma produção bonita, pra o artista poder apresentar o que ele tem de melhor. Se é pra chorar, eu choro. Se é pra ligar, não me ouviu. Mas se ela ligar, eu volto. Segura o cabelo nosso e só foi, André. Eu sou do tipo que sofre calado E chora em casa Mas não se entrega nem dia Eu posso até me afogar a cachaça Mas não deixo jamais brincar A americana precisa de um projeto como esse, né? Ainda mais numa quinta-feira, uma noite bacana. Principalmente aqui no Vila Escambu, que é um lugar excepcional. E o Vila Neste já tá de parabéns pela inauguração. E a gente fica honrado em poder fazer parte desse projeto Que vem pra somar pro povo de americana e região, né Wagner? Muito bom! A galera de americana, principalmente no Vila Escambu, é fenomenal. Aqui, o que você tocava era curto e dança. É sempre uma festa bonita. Um povo bonito, acima de tudo. É sempre bacana. E a gente, como nascidos de americana, criados de americana, A gente é apaixonado em tocar por esse povo, essa galera aqui. E aqui no Vila Escambu, tá top. Pode vir nas quinta-feiras aqui, que vai ser sucesso, viu? Se é pra beber, eu vejo. Se é pra chorar, eu choro. Se é pra ligar domingo, vai ser na ligada, eu volto. Se é pra beber, eu vejo. Se é pra chorar, eu choro. Quinta-feira, chuvosa, casa bombando, vilaneja. Primeiro projeto do ano. Fala pra gente, como você tá achando disso tudo? Bom, boa noite a todos. Obrigado, Tudo Up, mais uma vez com a gente. Vilaneja, quinta-feira. Falei que tinha novidade. Eu costumo dizer, Wagner, que ninguém faz sucesso sozinho. É por isso que a gente conta com grandes parceiros. Tudo Up, votos 90, som 90 graus. Enfim, não podia ter outro resultado. A não ser uma festa linda, bacana, como essa. Americana, quinta-feira, chovendo muito e a casa cheia. Sucesso, muito legal. E é isso que você falou, a gente vem se reinventando. Seguindo as tendências, trazendo as coisas de São Paulo, de fora. Enfim, sertanejo sempre teve em alta, agora mais do que nunca. E tá aí o público curtindo muito, tá bem legal. Bom, só pra falar, tem muita coisa legal vindo por aí. Tem várias presenças VIPs confirmadas e é um projeto que veio pra ficar, né? Com certeza. Esse veio pra ficar e vai fazer a terra tremer aqui em Americana. É isso aí.